Meus amigos, a cifra para este salão vai estar aqui na descrição. Vou deixar também uma playlist com várias videoaulas de músicas específicas para o Templo do Advento. Todas elas foram retiradas desse nosso novo e-book de músicas para Advento e Natal. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui também na descrição. Senhor, meu Deus, a voz eu levo, minha alma, Senhor. Senhor, meu Deus, a voz eu levo, minha alma, mostrai-me, ó Senhor. Vossos caminhos que fazem-me reconhecer a vossa estrada. Vossa verdade me obrigue e te me conduzará, porque sois o Deus da minha salvação, Senhor. Senhor, meu Deus, a voz eu levo, minha alma, o Senhor é piedade e retidão. Senhor, meu Deus, a voz eu levo, minha alma, o Senhor é piedade e retidão. Senhor, meu Deus, a voz eu levo, minha alma, mostrai-me, ó Senhor, meu Deus. Eu levo minha calma Verdade, amor e amor São os caminhos do Senhor Pra quem guarda sua criança E seus preceitos O Senhor se torna e te mostra o bem Que nos dá a conhecer sua aliança Senhor, meu Deus A voz elego minha alma Senhor, meu Deus A voz elego minha calma Meus amigos, os acordes deste salmo são estes Sol maior Mi menor Dó maior Lá menor E Ré maior Meus amigos, o ritmo para trocar este salmo é o mesmo ritmo que vocês já conhecem aqui no canal Fica assim Nós tocamos uma para baixo Mais uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Mais uma vez Baixo Baixo Cima Baixo E uma para cima E uma para cima E uma para cima E uma para cima Isso aí Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal E ativar o sininho Então é isso galera, tchau e até a próxima ел primeiro E uma para cima